Bom dia, paz a todos, amém? Que vocês, eu, hoje, nós tenhamos um dia maravilhoso na presença do Rei, amém? Vamos orar nessa manhã. Pai amado, fala, meu Deus, comigo e com todos aqui. Senhor, precisamos ouvir a Tua voz, que essa palavra, meu Deus, venha adentrar em nossos corações, que o Senhor venha encher a casa, venha nos encher da Tua presença, Pai. Meu Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu desapareça e que o Senhor apareça, Senhor. Fala, meu Deus, fala que Teus servos ouvem, fala, meu Deus, queremos ouvir a Tua voz. Amém, amém e amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor em segunda crônica, novamente, irmãos, Deus hoje vai falar conosco de uma maneira tão tremenda. Eu já posso sentir a presença de Deus desde a hora que eu comecei a meditar nessa palavra. Amém? No capítulo 7, a partir do verso 1, amém? A glória de Deus enche o templo. Oh, Jesus, obrigado, Pai. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Até aqui, desde ontem, eu venho meditando nessa palavra e o que Deus revelou para mim, falou, foram muitos mistérios. Amém? Irmãos, nós somos a casa do Senhor. Nós representamos a igreja de Cristo. Nós vamos a igreja, vamos a um lugar de quatro paredes, que foram construídos por pessoas, por homens, mas a casa que Deus quer que nós construímos é o nosso altar, o nosso corpo, a nossa adoração a Ele. Ali, quando aqueles homens adoraram, aquele povo todo adoraram junto com Salomão, Deus encheu a casa, Deus encheu eles da glória dEle, da presença do Espírito Santo. Eu creio que ali muitos foram batizados, eles temeram porque viram o fogo descer. Deus, Ele é um fogo abrasador, Ele não é um fogo que queima, Ele é um fogo que te enche da glória dEle. E nesta manhã Ele quer te encher, Ele quer te preencher. Esse vazio que você sente, esse medo, acorda, irmão, acorda, irmã, porque Deus está às portas. Ele quer te encher da presença dEle, para isso nós temos que nos humilhar mais e mais. Ele quer que nós se façamos casa dEle, morada do Espírito Santo dEle, amém? Que nessa manhã eu e você venham tomar posse dessa revelação. É muito forte os sacerdotes, o povo, os pastores, levitas, os pregadores naquele tempo não podiam entrar na casa. Foi tão forte a presença tão tremenda naquele templo. Se encheu que as pessoas sentiram medo, eles nem imaginavam que ali era a presença do Espírito Santo, mas depois eles entenderam. Assim como você também está entendendo essa palavra, essa pregação, eu também, eu já tomei posse. E mais uma vez eu estou recebendo de Deus o que Ele tem para entregar para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Não se preocupe com amanhã, daqui a cinco minutos, se preocupe com hoje, agora. Esse momento que você vive, Deus quer que você o adore. Busque-se e prosse perante Ele, entregue sua vida para Jesus enquanto há tempo. Erga suas mãos e glorifique o Senhor. Louve-o, adore com seu corpo, com sua alma, com sua vida, com seus lábios. Deus, nós somos moradas no Espírito Santo, irmãos. Ele quer nos encher nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Vamos agradecer. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por a Tua presença. Meu Deus, por esta palavra tão tremenda, Pai. Meu Deus, eu posso sentir Tua presença aqui na minha casa, no meu quarto. Ô, Senhor, no meu lugar de adoração, no meu lugar secreto, assim como essas pessoas também, meu Deus. Muitos nessa hora estão chorando. Muitos iriam tirar cabo da própria vida, meu Deus. Muitos que iam desistir, Deus. Não deixa, Pai. Meu Deus, obrigado por este dia, por este plano de salvação. Obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias, pela Tua graça, pelo Teu amor incondicional. Meu Deus, pelo Teu favor, Senhor, sobre nós. Deus, visita os continentes, os países, visita os corações, visita, meu Deus, famílias, visita, meu Deus, nações. Ô, Senhor, tem misericórdia de nós nesses últimos dias, Pai. Meu Deus, os sinais estão provando, estão comprovando. Meu Deus, que é muito vinda, a próxima é a vinda de Jesus. Meu Deus, meu Pai, queremos estar na Tua presença, Pai. Meu Deus, queremos estar rendidos aos Teus pés, como ali, meu Deus, aquela mulher. Meu Deus, os pés de Jesus. Ela ficou aos pés do Senhor Jesus, enquanto a sua irmã ali ficou o tempo todo andando pela casa. Mas nós queremos estar aos Teus pés como Maria, Senhor. Eu Te peço, meu Jesus, nessa manhã, visita-nos, Pai. Eu abençoo cada pessoa nesta manhã. Meu Deus, reveste elas com o Teu poder, com a Tua autoridade, Espírito Santo. Nos fortaleça, Pai, para que no dia mau nós estejamos fortes, erguidos com o Senhor, meu Deus. Na Tua presença, Pai, desde já. É o que eu Te peço e Te agradeço, com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amados. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir, a paz do Senhor Jesus. Amém.